Gente, acabei de chegar no buffet, olha isso! Ai meu Deus, que lindo! Parabéns pra mim, uhul! Olha esse banner! Meu Deus! Gente, ficou lindo! Vamos ver lá dentro, Maurício, 25 anos Buffet, rindo à toa! Gente, como ele tá bonzinho? Olha, ele tá linda, hein? Ziz! Maquilho, autobus! Ele tem o dó pra fazer maquiagem, né? Ei! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai, olha quem já chegou, meus friends queridos, amo muito. Amo de paixão a Ju, Renato, a Gabriel, amo. Minhas primas ali que eu amo, a família. E a pessoa que também já comendo. A pessoa que todos comendo. E a pessoa que também já comendo. E a pessoa que também já comendo. É só balançar o brilho e elimina a coordenação Desenvolando, joga de lado Desenvolando, joga de lado Andou na prancha, cuidado pra maru a te pegar Andou na prancha, cuidado pra maru a te pegar Andou na prancha Cuidado pra maru a te pegar Andou na prancha Cuidado pra maru a te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera daqui Se liga agora com essa nova onda Corre lá, que joga de lado Que joga de lado Cuidado pra maru a te pegar Onde vai a onda Que joga de lado E a galera É a cabeça que vai com essa nova onda Anda, onda, olha a onda Onda, 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 olha a onda Olha a onda, olha a onda! Maunício, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, Maunício, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, eu vim aqui só pra te ver, uma salva de palmas para o Maunício! E aí 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 Música Parabéns pra você Dessa data querida Que passei visita Muitos anos desde E um parabéns Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pro Maurício nada Como é que é? É! É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tí Malício, malício Pode assuntar a velhinha Aê! Gente, primeiramente quero agradecer a presença de todos que estão aqui Foi um sonho realizado 25 anos Colaborando com pessoas que realmente Tenho assim um imenso prazer De compartilhar os meus momentos A minha vida É... Obrigado por cada um que tá aqui Mas assim Há 25 anos Eu entrego o primeiro pedaço de bolo pra mesma pessoa E sempre vai ser pra essa pessoa A pessoa que me ama Que me acompanha Enfim Que tá aqui Pra todos os momentos Que eu preciso E é a minha mãe Com você E é a minha mãe Que é a minha mãe Que é a minha mãe Eu te amo muito Muito, muito Muito E o segundo E o segundo Agora é o Bruno Eu te amo muito